Foi apresentado ontem na Praça da Bandeira mais um espetáculo pelo festival de inverno de Campina Grande Mário Fora do Armário, da Belas Artes Realizações Artísticas do Rio de Janeiro O espetáculo fala sobre a vida de Mário de Andrade através das lembranças de um personagem autobiográfico do autor presente em seu livro inacabado, Contos Novos Retratar a vida de Mário de Andrade de forma poética em um palco de teatro Com este intuito foi apresentado o espetáculo Mário Fora do Armário, da Belas Artes Realizações Artísticas do Rio de Janeiro Mas eu estava com raiva da minha madrinha do carro E o meu passado se acabou pela primeira vez Só ficaram como lembranças dele As camisolinhas Esse espetáculo reúne três contos do livro Contos Novos, do Mário de Andrade Foi um livro que não foi lançado quando ele estava vivo Foi um livro póstumo Mas que é um livro muito pessoal dele, onde ele criou um personagem chamado Juca Que é um personagem autobiográfico E são esses contos desse personagem Juca que a gente reuniu para montar esse espetáculo Então, na verdade, o espetáculo conta as histórias de infância Digamos que dos três aos dezenove anos Histórias de formação, de família do Mário São as primeiras dores, o primeiro amor O espetáculo é uma adaptação de contos de um livro que Mário de Andrade deixou inacabado ao falecer Eu gosto de trabalhar muito com texto literário em cena Então, a nossa adaptação não é exatamente fazer outra obra A gente respeita muito as palavras do Mário Então, todas as palavras que eu falo nesse espetáculo são do Mário Mas a gente faz um recorte Então, assim, nós embaralhamos o texto, a ordem cronológica deles Passamos parte do texto de um para o outro Personagens saltam do texto Mas sempre mantendo o tom narrativo, o tom literário A trama é desenvolvida através de memórias de um personagem chamado Juca Um alter ego de Mário de Andrade Que é interpretado pelo próprio diretor do espetáculo Desta forma, o trabalho não é inspirado em uma biografia oficial do escritor Mas nos depoimentos da infância deste personagem Que está presente em textos do livro Contos Novos Juca é o personagem que ele criou para falar dele mesmo E eu acho que eu também falo um pouco de mim com esse Juca Porque eu me identifico muito com essas histórias Então, eu costumo dizer que eu não estou fingindo que eu sou o Mário de Andrade Estou fingindo que o Mário de Andrade sou eu Então, você vai ver o Juca, a alma, essa pessoa Essa entidade que os textos dele construíram tão bem Para contar a história, é utilizada a música como um elemento narrativo Participam do espetáculo o músico Tibor Fítel E a cantora Chiara Santoro, que também interpreta personagens femininas Eu participo cantando algumas músicas Que estão inseridas nos contos do Mário E em um dos contos eu participo também como uma das personagens ativa Contando a história junto também, que é a Maria Que é essa personagem simbólica de todas as mulheres que o Mário se apaixonou e amou A música é como se fosse um personagem desse espetáculo E o Mário de Andrade tem uma relação muito forte com a música brasileira Era um pesquisador musical espetacular, trilha sonora do Tim Rescala Tudo costurado com músicas da própria pesquisa do Mário Músicas infantis da cultura popular Então, a gente imagina que está fazendo um espetáculo muito brasileirinho Com aquela pequena dolência, aquela nostalgia de um Brasil que não existe mais O título do espetáculo faz uma referência a uma polêmica sobre a sexualidade de Mário de Andrade Mas é também uma alusão a um resgate da obra do autor Isso foi uma pequena provocação e uma brincadeira com... Eu acho que esse ano foi descoberta uma carta Que todos os pesquisadores de Mário estavam esperando alguma confirmação Sobre a homossexualidade dele E finalmente uma carta que ficou guardada por alguma censura pessoal Ficou 40 anos guardada essa carta do Mário para o Manuel Bandeira Onde ele mais ou menos revela, digamos, que ele saiu, que ele era homossexual Alguma coisa que quem conhece a obra dele já tinha percebido há muito tempo Então esse foi um assunto que despertou muito o interesse da mídia Das pessoas que gostam do Mário Então eu achei que era um jeito de conectar esse espetáculo com esse momento Em que essa coisa estava sendo revelada Eu não posso te dizer Que o mar é muito grande, oh madrinha Tenho medo de morrer Que o mar é muito grande, oh madrinha Tenho medo de morrer